Boa tarde pra dois! A tia Jennifer tá aqui pra gente dar continuidade à nossa postila, que é o módulo 3. Agora nós estamos no módulo 3, tá bom? E a tia colocou aqui pra vocês, olha, que nós vamos fazer hoje a página 21 e 22. Se você quiser acompanhar, é só você pausar o vídeo, pegar sua postila, colocar na página e acompanhar a tia Jennifer, tá bom? Então, vamos lá? Então, a tia já tá aqui com a página aberta e aí a gente tá vendo aqui, ó, um nariz, que está escrito assim. Veja como se escreve o nome da parte do corpo de Pinóquio que crescia quando ele mentia. Aí vocês estão vendo aqui, ó, embaixo do nariz tem o N, o A, R e o Z. A tia vai colocar aqui no quadro pra vocês, tá? Ó, ó, nariz tem o Z no final, tá bom? Vamos lá. Agora, cubra os pontilhados seguindo a direção das setas e continue escrevendo a letra N. E aqui você vai fazer como a gente fez nas outras páginas, tá bom? A tia colocou aqui, pra vocês terem alguma noção, os Ns que estão lá na página, tá? Que estão aqui, olha. Esses Ns aqui são esses. A tia colocou aqui, porque esse N, que vocês vão ver aí, é o N em caixa alta, que a gente já aprendeu. Tanto que a gente escreveu aqui, ó, a palavra nariz toda em caixa alta, tá? Nós já aprendemos o N em caixa alta, que foi a primeira letrinha que nós aprendemos na escola, né? Primeira letrinha não, o formato de letrinha, na forma que se escreve, tá bom? E aí vocês vão contornando, lembra que até acabar o espaço e tudo mais. Depois, tem a letrinha N, ó, em script. Não tá pedindo pra fazer, mas vocês também já conhecem, né? A letrinha N em script, que a gente aprendeu no pré 1, a gente aprendeu no começo do pré 2, não é mesmo? Aqui embaixo, tem a letrinha N em formato de cursiva. Só que ela tá grande assim, porque ela é maiúscula, tá bom? E aí na página também tem, ó, tá pedindo pra vocês darem continuidade. Ó, é bem simples fazer a letrinha N, estão vendo? N de navio, N de nariz. E por último, a letrinha N, também cursiva, só que minúscula, ó. Minúscula porque é pequenininha e maiúscula porque é grande, tá bom? E aí nós vamos completar lá, ó, até acabar o espaço. Faz do mesmo jeito que nós fazemos, ó, maiúsculo, só que ele é menor, tá bom? E aí vocês vão completar, ó, aqui você vai cobrir e completar, aqui você vai cobrir e embaixo completar, tá bom? Agora na página 22, vamos lá, tá escrito. Veja a cena em que Pinóquio é engolido pelo tubarão. Pra quem leu a historinha, pra quem lembra, né, da hora que ele foi engolido por um tubarão, por ter mentido, pro papai dele. Vamos observar aí na imagem o que a gente tá vendo? Olha, eu estou vendo uma bicicleta, estou vendo um rolo de lã, sapatos, navio, uma bola, um ninho, uma nuvem. Vamos escrever essas palavrinhas? A tia vai escrever aqui pra vocês, aqui no quadro. Vamos lá. Pra vocês terem noção de como a gente escreve as palavras, tá bom? Então, se não quiser, não precisa copiar, mas se quiser, pode copiar aqui ao lado das imagens, ó. Pode escrever pra vocês sempre olharem e saber como escreve, tá bom? Vamos começar por bicicleta? Bicicleta começa com a letrinha B, ó. Bicicleta. Começa com a letrinha B. B, B de bola. Vamos lá. Depois tem o lã, né? A lã. A lã é o L, o A. E ela tem um tiozinho aqui, que mais pra frente vocês vão aprender o porquê do tiozinho, tá bom? E, ó, começa com a letrinha L. Depois tem também, ó, sapatos. Ó, sapatos começa com a letrinha S. E a sílaba Sá, reconheceram? Sá. Patos. Né? Começa com a letrinha S e com a sílaba Sá. Tem aí também, ó, o navio. Navio. Começa com a letrinha N. E a sílaba Ná, que a gente já viu essa sílaba, ó. Navio. Tem aí também um ninho. O ninho se escreve assim, ó. N. Ninho. O ninho começa com a letrinha N também. Tem aí, ó, uma bola. Vamos escrever bola? Dá pra enxergar? Não sei. Aqui, ó, bola. Tá vendo? E começa com a letrinha B e a sílaba Bó. Lembra que a gente aprendeu essa sílaba recentemente? Começa com a letrinha B e começa com a sílaba Bó. Juntamente com a sílaba Lá, que a gente também já viu. E o que que tem mais aí, ó? Uma nuvem. A nuvem começa também com a letrinha V, ó. Se vocês quiserem... Com a letrinha V não, com a letrinha N. Desculpa, tá? Se vocês quiserem, ó... Eu já tá meio confundindo. Se vocês quiserem, vocês podem escrever as palavrinhas ao lado das figuras, tá bom? Porque aí vocês podem associar a forma de escrita. Ó, nuvem começa com a letrinha N, tá? N de navio. Ó, N de ninho. E aí, nós vamos contornar. Tá pedindo aí na pochila, ó. Agora, contorne somente os elementos cujo nome começa com a letra N. E aí, o que que a gente vai sublinhar, hein? Quais os elementos? Eu acho que a gente vai sublinhar o navio, o ninho e a nuvem, né? Essa lã que vocês estão vendo aí também pode ser chamada de novelo, tá? Se vocês quiserem interpretar como um novelo e não como a lã, ó... Novelo se escreve assim. Novelo, ó. Começa com a letrinha N. Se vocês quiserem circular, também tá valendo, tá bom? A gente encerra a nossa atividade por aí. Essas duas páginas. Lembre-se sempre de fazer com calma e prestar bastante atenção, tá bom? A tia deixa um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.